Olá, sejam muito bem-vindos ao canal F que abre a semana. Hoje o nosso programa exclusivo para a internet recebe a visita de duas estrelas. A gente separou trechos inéditos da entrevista que o jogador do Santos, Neymar, deu a Patrícia Poeta. Que tipo de apoio você acha que os nossos jovens ídolos do futebol deveriam ter? Você já parou para pensar nisso? Olha, como falando do Neymar, né? Acho que a família tem que estar sempre apoiando, né? Família, os amigos. Acho que estando feliz, acho que ajuda em muita coisa. Essa pressão, essa tensão toda das pessoas sobre você, essa fama, incomodam você de alguma forma? Não, não. Eu busquei sempre isso. Eu busquei sempre ter um sucesso na vida, né? Sempre ter sido um jogador de futebol. Desde pequeno foi meu sonho alcançar igual o Ronaldo, o Robinho, ser um ídolo para todo mundo. E hoje eu estou vivendo isso, graças a Deus. E hoje você viu que você tem vários fãs, né? Você virou um ídolo brasileiro aos 18 anos de idade, né? Graças a Deus está dando tudo certo. Você sabe que nós ouvimos alguns psicólogos no Fantástico que disseram que um rapaz como você precisa mais do que nunca ouvir nãos. Você concorda com isso? O que você acha disso? Concordo. Acho que não só o Neymar, mas todo mundo tem que ouvir um não, né? Porque se só ouvir sim, sim, acaba errando. E você recebe bem nãos? Recebo, recebo. Sempre recebo nãos. Fala a verdade pra gente. Você recebe bem? Quando eu era pequeno, eu pedia para ir para o meu pai no cinema. O pai falava, não, você não vai, vai ficar em casa, tem que ter jogo amanhã. E acaba ficando. Sempre recebi não na minha vida inteira. E se você tinha quantos anos? Tinha 13, 13 para 14 anos. Hoje você está com 18? Quero ir para o cinema com os amigos. Meu pai já não deixava. Hoje já estou com 18, mas continuo recebendo nãos. Aqui no Santos, por exemplo, você recebe nãos também? Recebo. Já recebi vários nãos aqui. Por exemplo? Por exemplo, a gente não tem ido para o jogo. Você viu, não. Você ficou chateado? A gente quer jogar, né? O que eu gosto é jogar futebol, né? De estar dentro de campo. Naquele momento que eu acabei errando e de não ter ido para o jogo contra o Guarali, de ter recebido não, eu fiquei chateado. Mas eu entendi, porque foi uma coisa que ele quis me ajudar, né? Que ele quis ajudar o Neymar. Agora, você assistiu, então, a gravação do jogo depois? Assisti. O que você achou do seu comportamento dentro de campo naquele jogo? Em relação à polêmica, né? Acho que foi totalmente errado, né? Eu errei bastante de ter tomado aquela atitude, né? Foi como eu falei, foi que eu queria ajudar o Santos. Eu tenho um respeito muito grande pelo Dorival. Jamais eu faria isso com uma pessoa que eu admiro muito. Mas infelizmente aconteceu aquele momento e foi como eu falei, uma briga de família. Eu acabei desrespeitando o meu pai e acabei aprendendo com isso. Você ficou com vergonha? Fiquei. Fiquei com vergonha. Fiquei com vergonha de ter chegado em casa, de ter visto minha mãe chorar, de ter visto meu pai chorar. De ter tomado dura. Eu chorei a noite inteira. Meus amigos que estavam comigo em casa acabaram chorando. Então, eu me senti totalmente arrasado. O que você faria se voltasse ao tempo? Não tomaria a atitude que eu tomei de ter discutido com meus companheiros, de ter discutido com o Dorival. Você não pode sair muito na rua? É, não pode. Como é que você lida com isso? Eu fico em casa, chamo meus amigos para casa e fico lá brincando, jogando sinuca, dando risada. Converso com meus pais, com minha mãe, jogo baralho com eles. A gente fica em casa. E a mulherada, como é que está? Como é que está esse capítulo? Conta para a gente. A mulherada está indo, está indo. Tem namorada aí na parada? Não, o Neymar está solteiro. Mas mulherada, como é que está esse assunto, mulherada? Olha, estou meio sossegado agora, depois dessas polêmicas aí, que aconteceu, o Neymar está mais em casa. Está quietinho? Está quietinho. Está caseiro? Estou caseiro. Quais são os seus planos para o futuro? Os planos para o futuro, acho que começam agora, né? Sempre degrau para degrau. Vamos buscando os jogos primeiro, os treinamentos, depois os jogos. E assim a gente alcança o futuro. E onde você pensa em chegar? Onde você quer chegar? Eu quero ser um cara que dispute todos os campeonatos do mundo, né? Desde Paulista, a Copa do Mundo. E fora? Fora é um sonho que eu tenho, sim. Mas é, meu coração está aqui no Santos. Quero ganhar mais títulos por aqui. Quem sabe, depois de uns anos aí, o Neymar não vai para a Europa. Daqui a alguns anos, talvez? Daqui a alguns anos, talvez. Quem é o seu ídolo hoje no futebol? Sempre falei que foi o Robinho, né? Robinho? Sempre falei, desde pequeno, o meu ídolo sempre foi o Robinho. Vocês jogaram juntos, né? Você teve o prazer de jogar com ele também. E quem é o seu ídolo na vida? Na vida é meu pai, que sempre me deu o conselho, que sempre me ajudou muito. E dos bastidores, o dia de Alessandra Negrini como repórter por um dia do Fantástico. Aí, galera da internet, o Canal F vai mostrar para vocês os trechos que não foram ao ar no Fantástico do meu programa Repórter por um Dia. Assistam! Você nasceu no Rio, né? E eu nasci no bairro de Jacarepaguá, mais precisamente na freguesia. Passei minha infância toda lá. E aí, adolescente, eu vim aqui para Barra e moro já há uns anos aqui. Você gosta de praia? Eu gosto de ir no mar, de dar um mergulho, de me energizar. Eu gosto muito desse contato com a natureza, assim, de mar, cachoeira. Acho que ser carioca deixou isso muito em mim. Agora, me diz, a sua personagem, como ela chama? Alice. Olha, foi muito divertido fazer, porque eu acho que a Alice tem essa coisa de ser uma mulher com uma vida bege, querendo colorir a vida dela. Então, ela usa várias perucas, faz vários personagens, quer ser o que não é. Gente, deve ser uma loucura isso. Não percam, hein? Nem todo rico tem carro, nem todo ronco é pigarro, nem toda tosse é catarro e nem toda mulher é o agarro. Achei que o Canal F hoje, hein? Amanhã, então, tem mais e melhor, hein? Aguarde, até lá.